Caramba, caramba... Será que eu preciso falar alguma coisa? Eu simplesmente estou aqui só aqui, ó... E não há mais discípulos, eu preciso do que é o que é o que é o Né? O que é o Né? Se você não me dá, olhe só, o que é o Né? A CIDADE NO BRASIL Música Música